Mas gente, vocês não tão entendendo, DJ Thiago Albuquerque é tudo de bom DJ Thiago Albuquerque, oficial Locossom Brasil Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar, a luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão, o meu problema sempre foi ter grande coração Ligo outro dia no estilo com rua, o meu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia, ter saudade do seu beijo, trato todas iguais, esse é meu repente Tô namorando todo mundo, 99% anjo, perfeito, mas aquele por cento é vagabundo Mas aquele por cento é vagabundo, safado e elas gostam Tô namorando todo mundo, 99% anjo, perfeito, mas aquele por cento é vagabundo Mas aquele por cento é vagabundo, safado e elas gostam Sou por cento Música Música Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar, a luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão, o meu problema sempre foi ter grande coração Ligo outro dia no estilo com rua, o meu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia, ter saudade do seu beijo, trato todas iguais Tô namorando todo mundo, 99% anjo, perfeito, mas aquele por cento é vagabundo Mas aquele por cento é vagabundo, safado e elas gostam Tô namorando todo mundo, 99% anjo, perfeito, mas aquele por cento é vagabundo Mas aquele por cento é vagabundo, safado e elas gostam Só um por cento Tô, 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 tô Obrigado.